O exercício 21.7 diz assim Um ser humano médio pesa cerca de 650 N Se dois seres desse peso médio carregassem cada um um cúlume de excesso de carga Um positivo e outro negativo, qual deve ser a distância entre eles para que a tração elétrica seja igual a 650 N Então eu estou querendo dizer o que aqui nesse exercício? Eu tenho lá um que ele tem uma carga de um cúlume positivo Outro que ele tem uma carga de um cúlume negativo Como as duas cargas são sinais contrários, vai ter uma força de atração entre elas De 650 N Quer saber qual é a distância para isso daí poder acontecer Então eu vou aplicar a lei de Cúlume A lei de Cúlume diz o que? A força eletrostática vai ser a constante eletrostática vezes a carga 1 Carga 2, sempre em módulo Dividido pela distância ao quadrado E ele já dá nesse caso que ela vale 650 N Então vai ficar constante eletrostática 9 vezes 10 a 9 Q1 Que vale 1 Ele já deu Q2 também vale 1 Lembrando que está em módulo Então o sinal não importa Dividido pela distância ao quadrado Tem que ser igual a 650 Vamos isolar a distância Vai ficar distância ao quadrado É igual 9 vezes 1 Vezes 1 vai dar 9 Vezes 10 a 9 Esse 650 Para multiplicar desse lado de cá vai passar para o lado de baixo Então vai passar dividindo Então eu vou ter distância ao quadrado É igual 9 vezes 10 a 9 Dividido por 650 Então fazendo a divisão aqui Vai dar 138 46153,85 Preciso tirar a raiz quadrada disso Tirando a raiz desse cara Vai dar 3721,04 metros Ou 3,72 quilômetros Vezes 10 a 9 Vezes 10 a 9 Sync Isabele A lbs A B B A Et A A A A Tchau, tchau.